Música Fala aí pessoal, beleza? Ômega aqui trazendo mais um vídeo pra vocês e sejam bem-vindos a mais um episódio da série Inazmoleven Go Strikers 2013, o Radomodo é um modo difícil continuando aqui Com o arco do Cronestone, o arco do Protocolo Ômega, vamos para a terceira partida contra eles E quem sabe a gente consegue vencer aqui no Holyrood Stadium um mês atrás aí dos dias atuais A gente enfrenta eles para tentar impedir a proibição do futebol, né? Vamos então aí para as restrições Proibido Miximax, proibido as armaduras das incorporações, das queixins, substituições e chutes em dupla ou trio Pronto, o Ômega começou a carregar o chute, eu tenho que deixar ele soltar, né? E eu posso utilizar o Kenshin Chuto uma vez por jogador e também a Burai Rando uma vez por tempo Lembrando que o Kenshin Chuto é o chute da queixinha, o chute da incorporação normal, né? Sem ser armadura E o Burai Rando é a técnica do Sangoku, beleza? Vamos lá então para a partida aqui no Holyrood, pessoal Aconteceu uma coisa muito estranha, né? Tinha um amistoso aí do futebol profissional Inasmo Japão contra o time da América, né? O time dos Estados Unidos Só que o Produto Colômbia interveio na linha do tempo Substituiu os jogadores do Japão, do Inasmo Japão Por eles, né? E começaram a bater, começaram a agredir os jogadores aí da seleção americana A partir desse episódio, o futebol foi proibido, pelo menos no Japão, né? Então, não se pode mais jogar futebol por causa dessa partida que eles intervieram E, enfim, causou um alvoroço aí que o futebol é muito agressivo, muito violento e tal Então, não se pode mais jogar futebol no Japão É isso, né? Vamos lá, Amagi! É isso aí, Risato Azado Amagi! Evolui pro G2! Boa, Amagi! Lembrando que hoje somos Raymond, né? Hoje temos aí todos os membros da Raymond, podemos assim dizer Então, bom, a gente tá com força máxima aí A gente tá com o que a gente tem de melhor Nessa partida contra o Produto Colômbia no Holyrood Stadium Vamos lá com o Kurama agora Aí o Side of Ainder V2 contra o Zanoa aí Que usa mais uma vez o Gyro Saving, né? Keepa Comando 07, né? E lá vem a Beta aí, hein? Lá vem a Beta, vai carregar o chute pro Gol Será que vem Kishin Ávodo? Meu Deus, que injusto A gente não pode usar Kishin Ávodo aqui porque a gente não consegue usar, né, meu? Tá aí o chute da Kishin da Beta E eu vou utilizar o Burai Rando E quem mata? Tá no fundo da rede, é o primeiro gol dela, é o primeiro gol da Beta Soltou a Kishin Ávodo na cara do Sangoku Acho que eu desperdicei o Burai Rando Não posso mais utilizar no primeiro tempo Era um chute difícil de pegar Eu deveria ter deixado passar, eu acho, né? Vamos com o Tsurugi aqui Quem sabe já empatar a partida Uou, que matão! Tá lá dentro, já empatamos a partida aí com o Desi Drop no seu nível máximo É o GX, né? Desi Drop GX, muito bonito aí O Desi Drop na máxima evolução, né? E meu Deus, os caras não param, hein? Lá vem aí o Arfa Vai chutar pro Gol Kishin Ávodo Wrong chute Vamos de Fence of Gaia Que matão! Mais um gol de Kishin Ávodo Pronto com o Omega é muito forte por causa das suas armaduras, né? Os dois gols saíram de armaduras De incorporação, aí fica difícil Bom, temos aqui uma boa partida até Porque o Sangoku no gol é bem melhor que o Matheus Que a gente teve na partida passada Então talvez a gente consiga tomar menos gols Mas até então não tinha como, né? Foram duas queixinhas ávodo aí Aí fica complicado Bom, vamos lá, né? Vamos continuar nessa pegada aí Dois a um Temos que pelo menos empatar essa partida, hein, pessoal? Mesmo esquema das outras duas partidas Desse arco do Cronestone contra o Protocolo Omega A gente tem que pelo menos empatar, beleza? Até então foram dois empates Se a gente vencer a gente já passa aí do Protocolo Omega Mas até então Vamos tentar vencer, né? E não perder E para o Comando 0-3 Autometra O Bounsar Abito é muito ruim, né, velho? Não consegue fazer gol Mas ele é útil para tirar o TP do Zanow, certo? Vamos aqui com o tema Agressive Beatle Vamos tentar dar uma pressão no Protocolo Omega E tentar empatar a partida nesse primeiro tempo ainda Uma partida difícil Sem queixinha ávodos, né? As alterações aí na linha do tempo Essa linha do tempo aqui Consolidada novamente Não permite o tema utilizar aqui Xinyamdo dele E os outros jogadores ainda não aprenderam como utilizar Esse poder Vamos lá, Shindou Fortíssimo do Shindou está no V3 Será que consegue vencer o Gyro Saving do Zanow? Não Defendeu Zanow defendeu Mas ele está cansado Pode ser uma boa chance Ah, mas aí a Beta, meu Veio carregar ali Ah, eu devolvi a bola para ela Não chutou, mano Ah, velho, não Zou o bagulho, hein Vou deixar ela pegar Boa, ela pegou E ela tocou de novo, né? Vocês estão vendo, pessoal Eu estou dando oportunidade para a Beta chutar Ela não quer chutar Vai aí o maluquinho que tem o Sido Vai ainda, então, né? Vamos lá Tentar defender o chute Dele aí Está no V2, né? Eu acho que O Fence of Gaia pode dar conta Vamos lá, Sangoku Aí, Sangoku Tometa E já ligou o contra-ataque com o Tsurugi Vamos lá Tsurugi Desce o Drop Devir o Basto Keshin Eu perdi a chance de utilizar Keshin Não acredito, velho Não acredito que eu perdi a chance de utilizar E, nossa, olha que besteira que eu fiz Ainda deu o contra-ataque Foi em direção ao gol do Sangoku Vamos lá, Sangoku Mais uma Fence of Gaia Segunda Defesa consecutiva Muito bom Fence of Gaia, hein? Está no G2 aí Está dando conta do recado Beta está na banheira Vamos cobrar aqui a falta então, né, mano? Mas eu perdi uma boa chance Que o Tsurugi ali Estou me lamentando até então E o TP dele acabou de acabar Aí, fica complicado Bola para o Fei Bola para o Fei Final do primeiro tempo Aqui no Holy Road Stadium 2x1 O protocolo Omega vai vencendo aí E não é legal A gente tem que pelo menos empatar a partida, hein, pessoal? Bom, não posso fazer substituições Como eu disse para vocês Lá no começo, né? Nas restrições E vamos lá, né? O Endo é o nosso técnico hoje Endo Mamoro aí Nos liderando aqui nessa partida Tomara que ele nos leve a vitória, né? Vamos lá então com o Fei Vamos tentar jogar bem esse segundo tempo aqui E aproveitar as queixinhas Chuto, né? Vou tentar já Aproveitar do tema O tema tem o Maha Windoshin Já, né? E vamos lá Magin, Mega Té! Obama! Justice Wing! Justice Wing! Grires! Gol! Kimata! Matsukasitemo Kimata! Coloca no fundo da rede Com... A sua kexin Majin pega essa sua arqui Tá lá dentro, pessoal Isso aí Grande gol, grande gol Amei o Gama Vamos lá, Sangoku Agora eu vou utilizar o Brian Do Acho que você consegue defender o chute do Gama Nukai defendeu sim Bela defesa do Sangoku Incrível Vamos lá, Fei Skywalk aqui pra dar continuidade ao jogado Eu não quero perder a bola aqui no meio O toque pro Tsurugi Será que dá pra virar o jogo agora? Tsurugi muito bem marcado Quase eu passei no meio ali dos dois zagueiros Ia ser muito épico essa finta do Tsurugi Mas... Não deu O Tsurugi é muito caçado no jogo de hoje, né, velho? Bom, vamos lá então aqui com o Fei Nishiki E tá querendo o chute do Nishiki Nossa, sem querer eu apertei o botão de passar Meu Deus Acrobato Keep Perdi a chance também de usar o Akeshin Akeshin do Nishiki É, beleza Cruzamento Cruzamento Tsurugi Opa Que isso, hein Futebol moderno Isso aí é pênalti É, beleza Vamos lá Vem Inamo com a bola Matsukaze vem atrás Bora What's up Boa, Matsukaze Lindo roubo de bola Já faz o ligamento ali Com o Kurama Perdeu Perdeu, né, meu Aí a bola fica com a Reiza Vamos contar agora Com o Sangoku lá atrás Porque ela vai chutar o Shooter Command Zero 6 Vamos lá Sangoku Fans of Gaia Tome 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 Fans of Gaia Shinkastan Evolui pro G3 Incrível Fans of Gaia O Mahisatsu Asaki Tá indo muito bem No gol Ali, velho Demais G3 Já tava merecendo o G3 E quem sabe no contra-ataque Já vira a partida com o Tsurugi Será que vai dar? O Inamo tá me marcando Agora que ele não tem a roubo Ele tem roubo de bola, velho É o Sargasso, né, meu Achei que ele não ia ter o roubo de bola Mais uma vez Que Shink Não sai do Tsurugi, né Tô tentando invocar O Kensei Ranseroto Mas não deu Olha só, hein O Arfa deu a bola no colo da Magia ali Mais fácil que isso Não tem Bom Mais uma vez O Side of Ender V2 A partida tá Bem interessante Nesse segundo tempo E bom A gente tem o Sangoku lá atrás, né Então tá tranquilo Tá incrível Tá incrível o Fence of Gaian Tá incrível G3 Que partida do Sangoku Feio Pra Matsukazu Tema Já utilizei a Kenshin Shuto dele Então vamos ter que utilizar De passagem É isso É de passagem A bola chegando No Tsurugi Agora sim Pode sair O gol da virada Da Raymon Vamos lá Kensei Ranseroto Não Não deu Infeliz Não deu Vamos lá Shinsuke Shinsuke Boruata Vamos aqui com o Tsurugi Mais uma vez Perde Meu Deus A bola não chega No Tsurugi Em condição de chute Quer dizer Até chega Mas eles roubam a bola E lá vem o Gama Eu vou com o Kirino Aqui atrás Pra tentar fazer Power Down E o Sangoku Fazer mais uma Grande defesa Power Down Vamos lá Sangoku O Sangoku Tá sem Sato Azar Aí eu acho Que Azedou Que matar É o terceiro gol Do protocolo Omega 3 a 2 Caramba Bem velho A gente perdeu Várias chances Lá na frente Com o Tsurugi Não marcamos o gol Eles estão na frente Mais uma vez Já é 23 minutos Do segundo tempo Vamos lá Tsurugi Vamos responder na bola Vamos lá Kurama Vamos responder na bola também Nossa senhora O Kurama levou um carrinho ali Meu Deus A minha reza Vira o jogo Né mano Einamu Einamu tem chute também Tomara que o Shindo Consiga tirar a bola dele Feio Não consegue tirar a bola dele Boa Vai ter que ser assim Cubamos a bola do Einamu Pra dar aí Um contra-ataque Bom pra gente Ah velho Eu tentei o toque Pro Tsurugi Não chegou Agora sim Pro Tsurugi Pro Tsurugi Vai ter que ser agora Velho Kensei Lanceroto Finalmente Tá aí pra vocês Tá lá Que mata Anjo perdido O Rost Angel Finalmente Sai aí dos pés De Tsurugi Pro fundo da rede Finalmente Pessoal Meu Deus 3x3 No limite No limite 28 minutos Lá vem o Arfa Meu Deus Proto Colomiga Não dá um descanso Né cara Não dá um descanso E aí é o Rong Shuto Nossa Sengoku Sem TP De novo Coitado Sengoku Ele fez uma Ótima partida Mas No finalzinho Ele não teve Muito o que fazer E é mais um gol De Kishin 4x3 29 minutos Resta um Kishin Shuto Que eu ainda não Utilizei Que é o Do Nishiki E é justamente Nos pés dele Que eu boto A nossa esperança De empatar O jogo ainda E levar Pro quarto jogo Contra o Protocolo Ome Essa decisão Tá lá dentro 4x4 Empatamos Pessoal No limite Não era o que eu queria Empate Porque a gente Teve boas chances De ganhar a partida E tá lá 4x4 No marcador Eu falei que era a última Kishin Shuto Mas na verdade Tinha do Shindo ainda Né Eu falei Errado E lá vem o Shishida Reza Será que vai ter? Não Final de jogo Si Haishiro 4x4 Aqui no Roliro De Stadion E é isso né Vamos então Para mais uma partida Saberemos que Teremos mais uma partida Entre o Raymond E o Protocolo Omega Pela história Para decidir Quem vai levar a melhor Até então Só empates 3 partidas 3 empates Contra o Protocolo Omega Pela história E bom É isso Foi uma boa partida Mas saiu um pouco Um gosto de amargo Esse empate Porque a gente teve Teve uma hora do jogo Que a gente teve Boas chances De ficar na frente No marcador E a gente não conseguiu Fitar para o gol A gente não conseguiu Finalizar bem as jogadas Com chutes poderosos E tal E a gente acabou Não ficando na frente Do marcador aí Mas é isso pessoal Valeu aí pela partida Mais uma grande partida E bom E nessa altura Do campeonato Acontece algumas coisinhas Né Que são chatas Né No anime Que eu digo Né Que é No caso A gente perde o Endo Como treinador A Beta aprisiona o Endo Né Lá na No Sferi Davis Lá né Que é aquela bola Mágica do Protocolome Aprisiona ele E A gente fica sem o Endo Né E o futebol Continua sendo proibido No Japão Porque A Raymond não vence Essa partida Então eles vão depois Praticar lá no Goto Eden Que é uma ilha Né Aquela ilha Do Quinto setor Do Fifth Sector Onde eles treinavam Os Seedos Enfim É Vamos ter que continuar lutando Aí pelo futebol Aqui no Cronestone Né Na saga do Cronestone E eu espero vê-los aí Na próxima partida Contra o Protocolome Tomara que a gente vença Né Tomara que a gente vença Na quarta vez Na quarta Na quarta partida Bom Se gostou do vídeo Deixa o like aí Beleza Como sempre Pra apoiar a série Queria ter trazido a vitória Pra gente Mas não deu Mas tomara que da próxima dê E é isso né Se inscreva no canal Se não estiver inscrito Visite aí os links Na descrição Tem aí as minhas redes sociais Pra você me seguir mais de perto Instagram Que é muito importante Você me seguir lá E tem meu face Twitter E tem também As parcerias aí Do canal Que é Nas Mania XBR Também As Ilion Games E comentem o que vocês quiserem No campo dos comentários Demorou? Falou pessoal Um abraço Até mais E eu fui E aí E aí E aí E aí